O campeonato internacional, você ainda acredita no título? Óbvio que acredita, mas estou dizendo piamente acredita no título. O campeonato brasileiro, eu acho que com empate ontem, Rec, ficou mais distante, né? O sonho de alcançar esse objetivo que era o principal da temporada. Por outro lado, por outro lado, eu acho totalmente viável a gente conquistar a Sul-Americana. Eu acho muito possível mesmo, inclusive levando em conta essa adversidade da gente estar sem centro de treinamento, porque a Sul-Americana, por ser uma Copa, jogo a jogo, no caso, fase a fase. Então, tu monta toda uma estratégia para derrotar um adversário. E, no caso, oitava, as quartas, são cinco adversários que faltam só. Enquanto o campeonato brasileiro tem o resto do primeiro turno ainda, e mais todo o segundo turno, É um negócio que a gente tem que fazer um esforço hercúleo, enquanto instituição, para vencer o brasileiro. Se fizer dois pontos por partida de média, vai a 71, o Internacional. E o Grêmio vai a 60 e poucos. O Grêmio ainda classificaria em sexto, e o Internacional ficaria em segundo, terceiro, ali chulhando a possibilidade de título. Dois pontos por partida.